Fala galera, DJ Will na área falando mais uma vez aqui sobre o Trackformer. Vamos aprender hoje como utilizar o loop na XWDJ1 da Cássio. Nessa área do Trackformer, nós temos as opções do loop, sendo esses três efeitos o controle de acionamento, de duplicidade ou de divisão de loop. Como é que isso funciona? Vamos dar o play aqui. Nessa Track que está rolando do lado B, aqui eu vou selecionar o tamanho do meu loop e nesse botão do meio é onde eu aciono o funcionamento dele. Então tem um loop aí de oito tempos, posso diminuir para quatro, dois, um, meio e assim por diante. Então aquele efeito super bacana que você acompanha nos vídeos dos Super DJs, você consegue fazer também aqui na Trackformer XWDJ1 da Cássio. Valeu, até a próxima! E aí E aí E aí E aí